Ação mesmo após as turbulências das últimas semanas provocadas pela nova política de preço que o governo decidiu implementar e impor para a companhia petrolífera, mas também por causa dos investimentos que foram anunciados, seja em refinarias, Abreu e Lima, e o Comperge, que voltarão a ser financiados, voltarão a receber investimentos da Petrobras nos próximos meses. E isso deixou muita gente preocupada porque já foram epicentros de casos de corrupção e também são duas infraestruturas que há mais de 20 anos aguardam para ser completadas. Mas além disso, a Petrobras também anunciou recentemente que vai voltar a construir navios lá no Rio de Janeiro. Então isso deixou muita gente também preocupada porque é uma história que o Brasil já vivenciou, a Petrobras já vivenciou também e não deu certo. Os navios construídos pela companhia petrolífera, de fato, se tornaram muitas vezes inviáveis do ponto de vista econômico, foram anti-econômicos. Então Petrobras deu, após esses anúncios, uma queda, mas continua mantendo um preço de superior a R$ 30,37 por ação. Isso especialmente graças ao preço do petróleo que lá fora vem por uma tendência de alta. Estamos falando de um barril de 84 dólares e 30 centavos. Se a gente pegar a cotação do petróleo dos últimos meses, passamos em 2021 de uma cotação de 70 dólares, mas também uma cotação de 70 dólares que em 2023 estava em abril para uma cotação de quase 85 dólares por barril de petróleo. Claro, estamos ainda longe dos picos que foram alcançados em março de 2000 e abril de 2022, quando o petróleo chegou aos 100 dólares quase por barril, superou os 100 dólares por barril de petróleo em forte alta em 2022, por causa da guerra da Ucrânia, que elevou os preços de petróleo e de gás após o começo da invasão russa da Ucrânia. E agora estamos estabilizados por volta de 80 dólares, que é o mesmo preço que a gente tinha mais ou menos no final de 2022. Então, um preço que vem com uma tendência de alta. Vamos ver se depois do final do verão europeu voltaremos a ter uma queda do preço do petróleo, ou se, de fato, essa é uma tendência que vai continuar. Deixa eu ver se temos já o nosso primeiro convidado de hoje aqui no Stocks. Não, então vamos aguardando, vamos falar aqui no Stocks daqui a pouquinho com o analista da Guide Investimentos para entender o que está acontecendo no mercado. Enquanto isso, temos também novidades que vêm da Eletrobras, que estaria pronta para vender as térmicas. A Eletrobras estaria já trabalhando para desinvestimentos em térmicas. A gente teria contratado Morgan Stanley para vender suas centrais térmicas para encontrar compradores. Então, isso é uma notícia que foi publicada pela Reuters e a elétrica, então, segue o seu plano de desinvestimento. Após mudanças no comando e tensão com o governo, a Eletrobras deu mandato para o banco Morgan Stanley para encontrar compradores para suas térmicas, para dar início ao processo de desinvestimento dos ativos a gás. A companhia da energia já tinha sinalizado ao mercado a intenção de desinvestir nesse tipo de empresa, nesse tipo de setor, nesse tipo de atividade. E no mês passado informou que iria estruturar o lançamento da venda. Lembrando que a Eletrobras tem um portfólio composto de operações em Mauá 3, Aparecida, Santa Cruz, Complexo do Interior, que reúne Anamã, Capiranga, Cojas e Anori, além dos direitos de reversão em 2005 do Complexo de Cristiano Rocha, Tambaqui, Manauara, Ponta Negra e Jaracuim, e o Comprojeto do Rio Negro. Estamos falando, então, de uma transição da ordem de bilhão de reais que deveria ser realizada pela empresa. Lembrando que a Eletrobras foi privatizada no final do ano passado, e esse primeiro grande projeto de venda de ativos que não considera mais estratégicos. Vamos dar uma olhada agora, deixa eu ver se temos aqui o Lucas Florencio conosco. Rodrigo, não, vamos chamar, então, o Rodrigo Coim, que está conosco aqui no nosso estoque. Muito boa tarde, Rodrigo. É um prazer ter você conosco aqui no estoque da BMC. Boa tarde, prazer meu sempre estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e estou à disposição. Rodrigo, você que é um dos cofundadores da Escola de Investimentos, vamos falar um pouquinho de investimento para pessoas físicas, nesse segundo pregão de alta da Bolsa no mês de agosto. O que você está vendo no mercado nesse momento? É uma janela interessante para investidor, pessoa física, entrar? Ou você acha que as tensões internacionais? A China ainda é uma situação complicada. O Brasil que não tem ainda um marco fiscal para os próximos anos. E a incerteza global ainda deveriam deixar os investidores com o pé atrás, aguardando um momento melhor para entrar no mercado? Muito boa pergunta. Bom, eu já invisto desde 2000, então tem um tempinho aí. Muita gente do chat talvez nunca, não tinha nem nascido ainda, né? É interessante pensar nisso, sou velho, né? Mas eu prefiro pensar em experiente. E o que acontece? Eu penso o seguinte, a gente já passou por muitas, né? Eu vejo que nesses momentos de maior tensão, os momentos teoricamente mais difíceis, são os momentos que menos pessoas querem investir, que a Bolsa, a minha especialidade, mais cai, e é onde ninguém quer entrar. Só que é exatamente o melhor momento para as pessoas entrarem. Na minha tela, graficamente, consigo ver que o Ibovespa está num momento de fundo, numa situação que está batendo num fundo importante, de um canal de alta que vem aí praticamente desde o início do ano, ou de março, mais ou menos, fevereiro, março. Então, nesse momento, onde ninguém quer, é a hora certa da gente poder entrar. Por quê? Porque depois a Bolsa está lá em cima de novo, nos 124, 125 mil pontos, será que vai chegar? 123, pelo menos. E aí, todo mundo vai falar, caramba, agora eu quero entrar na Bolsa. E aí, agora é a hora que você tem que começar a pensar em vender ou fazer manutenção das suas posições. Então, é sempre interessante a gente pensar o oposto do mercado, para que a gente possa ganhar dinheiro, porque a maioria, muitas vezes, não consegue ganhar dinheiro. Compra quando está caro e vende quando está barato. A gente tem que fazer o contrário. Então, a minha sugestão, o que eu busco fazer nesse momento, é esperar momentos como esse, momentos de tensão, onde quase ninguém quer entrar, existe um receio no mercado, para aí sim a gente começar a fazer montagem de posição para longo prazo. Para o longo prazo, nesse momento, falamos de Eletrobras. Agora, a Eletrobras que está no olho do furacão, em relação ao governo querer, de fato, reverter a privatização, direta ou indiretamente, querer mudar as regras do jogo na base da qual a Eletrobras foi privatizada, não dando, naquele momento, para ninguém, mais de 10% dos votos. O governo quer mais votos e mais cadeiras no Conselho. Mas, falando de Eletrobras e do setor elétrico, vale a pena olhar no setor elétrico, setor perene, dividendeiro, com poucas turbulências? Ou você acha que tem setores mais interessantes, que também garantem perenidade, mas que são mais rentáveis para os investidores? Então, o setor elétrico, historicamente, de energia, é um setor, como você muito bem falou, um setor que tende a distribuir dividendos no longo prazo. Eu acho que, no momento, no curto prazo, a ingerência do governo pode acabar atrapalhando, todo esse setor, em termos de privatização, como muito bem você falou. Então, eu, particularmente, gosto muito mais do setor bancário, por exemplo, que é um setor que tende a gerar lucros bons, também dividendos bons, resultados bons, como o Itaú gerou, por exemplo. Como eu vejo, estou vendo aqui, Bradesco, muita gente fala que está barato. Então, acho que é interessante pensar esse setor bancário. E eu, particularmente, também gosto, apesar de ser mais volátil, o setor de commodities, que é um setor que não sofre influência, na maioria das vezes, aqui no Brasil, mesmo com política de preso de Petrobras. Petrobras é muito mais impactado pelo preso do petróleo. Mineradoras, Vale, é muito mais impactado também pelo preso do minério, nesse caso. Entre siderúrgicas também, CSN, USIMINOS. Então, são setores que, para mim, são interessantes, ainda mais com a possibilidade da China não estar bem agora. Mas, se ela não está bem agora, ela pode estar bem daqui a pouco. Então, é o momento de a gente comprar na baixa, pensar em comprar. Não estou recomendando, mas, apesar de eu ser na lista, não estou recomendando, mas acho que é interessante pensar em comprar ativos que não estão sendo muito olhados agora na baixa, como o Vale, por exemplo, para poder vender na alta daqui a algum tempo depois. Sabe por quê? Daqui a pouco, o Vale está lá em cima. Eu vou falar, poxa, podia ter comprado o Vale quando estava barato, quando estava mais embaixo, em torno de 60 e poucos reais. Então, na minha opinião, eu acho que é interessante olhar para setores assim, com a China se recuperando, o Brasil se recuperando, o mundo daqui a pouco se recuperando, a gente tem uma chance maior de ganhar com esses setores. Lembrar que Bolsa é sempre expectativa. Então, pode ser que os juros nos Estados Unidos comecem a cair só no segundo trimestre de 2024, que é o que muita gente espera, mas, antes disso, a Bolsa já começa a gerar os resultados futuros. Então, é interessante a gente sempre pensar na entrada antecipada. Então, eu acho que o setor de commodities é um setor que pode se recuperar, sim, e pode subir, sim, como o setor bancário. A questão que você estava falando da Vale, é interessante esse ponto. Vale, você acha que é um ativo interessante nesse momento, considerando que a China está em uma crise do setor imobiliário cada vez mais acentuada, a Country Garden está prestes a quebrar, temos outras empresas, a Country Garden chinesa. Já tivemos, ano passado, a Evergrande, que foi o primeiro sinal desse crash. Temos outras incorporadoras menores que também estão em crise. A China também perdeu o seu ímpeto de construção de infraestruturas, porque já foram além do que é rentável. Então, mesmo assim, a Vale, que é a maior fornecedora de minério de ferro para a China, não sofreria as consequências dessa desaceleração, esse fim de um ciclo econômico chinês, isso não impactaria no preço nos próximos anos? Minha opinião é que a China é uma grande parceira do mundo inteiro, então ninguém vai deixar com que a própria China não vai quebrar ou diminuir a demanda, na minha opinião é uma questão totalmente cíclica, uma questão totalmente que pode ser momentânea, então eu acho que mesmo com a possível quebra de algumas construtoras, eu não vejo isso ser uma coisa duradoura, eu não vejo a China não ajudar a China que tem muitos recursos, então eu não vejo ela ajudar, não ajudando o caso necessário as empresas, as instituições internas, e com isso fazendo com que elas possam voltar a aquecer o mercado, em algum momento a gente possa ter aí uma grande demanda de volta, seja por minério, seja por petróleo também, o minério que lá fora hoje sobe, nos últimos dias tem subido também, então isso já pode ser uma antecipação aí de notícias boas, de incentivos que a China possa estar fazendo dentro do seu mercado para que a China possa voltar a consumir, grande parceiro do Brasil, possa voltar a consumir, a gente possa voltar a exportar, as nossas empresas possam voltar a subir. Vamos dar uma olhada só no gráfico, você pode compartilhar se você quiser a sua tela com a gente, vamos dar uma olhada em Vale, em Eletrobras, aquilo que falamos, também setores bancários, setor bancário, o que você está vendo então? Vale, Petrobras e claro, vamos dar uma olhada no Itaú, Bradesco e Santander e Banco do Brasil, que são os quatro maiores bancos brasileiros listados aqui no Brasil. O que você está vendo então dessas ações? Legal, então, Vale, esse é o gráfico de Vale, a gente tem aqui um mercado totalmente lateral desde maio, tá bom? E a gente tem aqui, deixa eu traçar aqui uma linha para a gente poder ver, mercado totalmente lateral em termos de Vale, desde maio até agora, só que está lateral aqui no fundo, a gente sabe quando o mercado está consolidado, a hora de comprar, não é a hora que ele está rompendo o topo lá para cima, não, é a hora que ele está aqui embaixo, ou seja, você vai comprar barato para poder vender caro, a gente está falando aqui de um upside mínimo, tá, de Vale, de pelo menos, desse fundo até o topo, de pelo menos uns 14%, 15%, tá, então é um upside interessante caso o Vale não suba, porque se a gente tiver a Vale subindo e vindo testar as máximas históricas, a gente está falando aqui de um upside de 50%, poxa, quem não quer ganhar 50% no investimento, né, eu não acho que isso demora tanto tempo para acontecer em termos de anos, né, então acho que Vale, na minha opinião, tem um upside interessante em termos numéricos de topos anteriores, de valores máximos anteriores. Se a gente mudar aqui para, quais eram os outros ativos, desculpa? Era o Vale, era a Eletrobras e depois os quatro bancões, né, Itaú, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. Legal, então, Elet3, a gente tem aqui, nesse momento, ela vindo, né, de uma quebra, de uma tendência de alta, né, que ela vinha desde de março, né, e depois, em virtude de todas essas notícias, ela acabou perdendo e acabou iniciando um fluxo de tendência baixista, ela está num ponto agora, né, olhando graficamente, né, o jornalista técnico, né, ela está agora vindo testar um ponto importante na casa aqui dos R$33,00, pode cair mais? Pode, mas, graficamente, eu esperaria um pouquinho ela parar de cair e aí sim, pensaria na possibilidade, caso não venha a ter intervenção do governo, pensaria em voltar a comprar ela. Uma coisa interessante de mostrar aqui é que ela está no momento, graficamente, né, abaixo da média móvel de 200 períodos, que é o grande divisor de águas entre uma tendência de alta e de baixa, ela chegou a testar essa média por baixo aqui em junho e julho, não conseguiu romper, que é essa linha pontilhada aqui, não conseguiu romper e voltou agora a cair. Então, para que a gente possa pensar que a tendência da Elete agora é de alta, ela precisaria romper uns 38 reais em torno disso, que é a média móvel de 200, e aí sim, ela poder voltar lá para cima. Então, no momento, eu não compraria, eu esperaria um pouquinho. Se a gente falar dos bancões, eu tenho aqui e Tube 4, que no momento, eu vou estar aqui para essa tela sem as médias, e Tube, que no momento também está num momento de correção, depois de uma tendência de alta, que o Tube também fez desde março, quando a nossa bolsa tudo subiu, fez uma tendência de alta, e Tube agora corrigiu e iniciou a chamada retração para poder parar e voltar a subir. Tudo vai depender do nosso IBOB. Se o nosso IBOB voltar a subir, na minha opinião, mercado, questão sistêmica, e Tube tem como sim voltar a subir. E Tube, por acaso, também, desculpa, por acaso, está acima da média móvel de 200. Então, o Tube tem um upside interessante, tem uma chance maior, na minha opinião, de começar a subir agora, porque está numa tendência de alta técnica, mesmo com essa queda, isso aqui é só uma correção. Então, o Tube tem uma condição, sim, de voltar a subir, desde que rompa pontos importantes de preço, patamares importantes, para que o mercado comece a enxergar como é interessante a volta na compra de YouTube. Se eu falar de BBAS, esse aqui é um ativo bem interessante que eu estudei ontem e estava mostrando aqui nas minhas lives, que BBAS, no momento, ela está consolidada já há algum tempo, depois de alta que ela teve, ela não caiu, ela consolidou, ou seja, ela está bem lateral. E essa lateralidade, para quem olha gráfico, está montando uma figura chamada ombro, cabeça, ombro invertido, que é uma figura clássica de acumulação, onde players vão comprando, mas não vão deixando o preço subir, para que? Para que possam comprar barato e depois façam, sim, o spike, chamado, que é o que? É empurrar o preço para cima, para ele poder subir indefinidamente. E se isso acontecer, é muito melhor você que quer comprar BBAS, quer comprar algum banco, comprar no fundo, do que você vir comprar no topo. Quando ele estiver lá em cima, você vai falar, poxa, agora subiu, agora eu vou comprar. Não, tem que comprar quando está lá embaixo. E, por último, se a gente falar aqui de BBDC, tem Santander também, vamos falar de BBDC aqui. Interessante mostrar o gráfico, os bancões. BBDC, possivelmente, teve alguma, não sei se foi resultado gerado, não acompanho o BBDC, mas foi algum resultado gerado que o BBDC mostrou aqui, um grande gap de baixo. No momento, tendência de baixo não é um ativo que eu compraria fazendo essa formação. O BBDC tem aqui uma grande acumulação aqui de, a gente chama de gaps, que ele deixou no meio do caminho. Então, eu esperaria o BBDC cair um pouquinho mais por último olhar as médias móveis aqui dele. O BBDC tem a média móvel de 200 aqui para ainda testar ela. Teoricamente, está em tendência de alta ainda, mas é um ativo que eu esperaria, não compraria. Então, dentro dos bancos, eu preferiria, a minha escolha seria muito mais BBAS do que YouTube ou BBDC. Perfeito. Além disso, eu queria te perguntar também sobre outros setores que estão protagonizando o andamento do Ibovespa nesses dias. IRB Brasil, ontem foi a pior do dia, antes de ontem, aliás, sexta-feira, foi a melhor do dia, hoje de novo é a melhor do dia. IRB está tendo uma volatilidade muito forte. o que você está vendo no gráfico para IRB, mesma coisa para Gol. Gol também, que está tendo uma forte alta e forte queda, dependendo do dia. Qual é a sua visão para IRB e para Gol? IRB é um ativo, de certa forma, um pouco especulativo, depois que o mercado ficou de olho nele. E IRB hoje é a maior alta do Iboves, subindo mais de 8%. Ativo bem interessante em termos gráficos, ele está consolidado agora nos últimos dias, o mercado lateral, a gente chama aqui de lateralidade, e está no fundo. Então, o que a gente chama isso aqui? Graficamente, ele fez um teste de fundo, veio aqui perder essas mínimas aqui, foi uma geração de stop, de quem estava posicionado, saiu das posições, traders, que a gente pode considerar aqui, mas a gente teve uma defesa nessa mínima e logo depois ele subiu. Então, o que acontece numa tendência, ele sobe, depois de uma defesa, ele sobe, vem aqui testar o fundo de novo, faz um fundo mais alto e a partir de amanhã, se IRB romper esse topo em torno de R$44,00, pode sim vir a subir e vir testar esse próximo topo aqui em torno de R$55,00. Ou seja, graficamente, IRB tem um gap aqui no meio do caminho, graficamente, IRB está bem interessante para uma possível compra em algum desses momentos e sim. Perfeito. Agora, vamos dar uma olhada também em azul e também, eu queria dar uma olhada em CVC, porque são empresas, azul hoje também está em forte queda aqui, CVC, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso profit da Analógica, CVC também estava caindo, estava dando uma olhada aqui agora há pouco, estava entre as piores do dia, agora deu uma melhorada, evidentemente, mas o que você está vendo para azul e para CVC nesse momento de setor de turismo muito complicado, muito controverso, temos a crise da 1,2,3 milhas, o mercado sendo contaminado por esta crise ou é algo que vem mais de longe? Exatamente, teve a questão da crise da 1,2,3 milhas, isso aí é mercado, com certeza, está de olho, não é tudo mercado de milhas, para quem usa principalmente, está aí agora com o pé atrás, ainda está acima da média móvel de 200, ou seja, mesmo com essa queda, ainda está em tendência de alta, mas a gente sabe que todo o preço busca a média, que é uma zona de liquidez, onde muitas pessoas se posicionam ou buscam se posicionar perto dessas zonas, então quando o mercado bate, ele tende a voltar e agora a expectativa é que a azul possa vir, cair um pouquinho mais para depois pegar mais liquidez aqui e voltar a subir para testar topos, caso o setor de turismo, que é um setor cíclico, um setor bem volátil e muitas vezes difícil, eu particularmente tenho dificuldade de investir nesse setor, pode ser que ele venha testar topos de novo, mas antes, acredito eu, que ele venha buscar na casa dos 14, 13 reais e 70, e se a gente falar de CVC também, legal olhar, CVC também, CVC que está em um processo de queda por diversos outros motivos, bem grande, mas olha que interessante, CVC está testando de mudar a minha tela aqui e tirar as médias, CVC está nesse momento testando fundo e teste de fundo é muito bom, aquilo que a gente falou no início aqui da nossa conversa, que fundo é onde ninguém quer comprar, que é onde está agora, mas é onde o mercado tende a bater e depois que ele bate, caso ele não continue caindo indefinidamente, porque isso não acontece, mas pode acontecer, ele depois tende a subir, então se nesse momento começar a acumulação, que é os players comprando, comprando, comprando sem deixar subir, em algum momento vão ver o mercado que está muito barato e começar a subir e testar topo de novo, então se CVC tiver, hoje sobe 0,40, se tiver alguma notícia boa, algum dado interessante sobre a empresa, com certeza o mercado vai olhar, mais gente vai ficar de olho e ela pode voltar a subir, momento interessante de pensar e montar a posição para quem gosta do setor, para quem gosta da empresa. Perfeito, agora, último ponto, temos mais dois minutinhos para dar uma olhada, eu queria te perguntar, você falou agora no começo do nosso papo de commodities, vamos dar uma olhada em Minerva, em JBF e Marfrig também, porque são empresas que também estão tendo momentos bastante intensos de alta e de baixa na bolsa, o que você está vendo para Minerva, Marfrig e JBS? Olha, BIF3 hoje em Minerva, subindo hoje 4,3%, graficamente, na minha opinião, está bem interessante, mas está no momento de teste de topo, que já testou, se a gente for olhar aqui e aumentar o zoom aqui, já testou, já fez um pavio, que a gente chama aqui de defesa, porque players possivelmente acharam que está caro, não deixaram o ativo subir mais, e agora vamos ver se ele consegue pegar força para romper esse topo, caso não tenha força, vai deixar essa figura que está agora, uma figura de topo, uma figura de fraqueza, uma figura que a gente chama de exaustão, e aí sim, se mostrar uma exaustão, amanhã tem grande chance de começar a cair e vir testar novamente esse fundo, do que a Amazônia, é importante de liquidez também para os players poderem montar em posições ou zerar em posições aqui embaixo, então eu ficaria de olho, não é um ativo que eu comprei nesse momento, porque eu não gosto de comprar topo, porque a gente está comprando caro, então esse é o meu olhar para Minerva, se a gente for olhar JBS, minha opinião, JBS diferente, de BIF, JBS está numa tendência de alta interessante, que hoje, nos últimos dois dias perdeu, e vamos olhar os próximos dias, caso a partir de amanhã perca essa mínima aqui, ela pode iniciar um ciclo mais baixista, tendo feito topo aqui em cima, para vir testar novos fundos, pode testar aqui na casa dos R$17,45, depois vir testar aqui na casa dos R$16,30, e quem sabe vir testar novos fundos, então não é um ativo que agora eu compraria, só compraria se ele voltasse a romper topos anteriores, na casa aqui dos R$19,20, aí sim eu pensaria numa possível compra, e por último, Marfrig, no momento Marfrig também veio testar um topo anterior aqui, rompeu, mas não teve força e voltou tudo, e agora o próximo ponto é vir testar a casa dos R$6,70, na casa dos R$6,70 vai ter um grande desafio, ou ele vai quebrar a chamada mudança de características do mercado, ou seja, uma tendência de alta, vai passar uma tendência de queda, e vem buscar os novos topos aqui embaixo na casa dos R$6,00, ou vai parar aqui para voltar a subir, aí sim é um ponto interessante de conta, você vai estar comprando barato, para poder depois pensar em vender caro. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer, enquanto isso eu queria agradecer muitíssimo o Rodrigo Cohen, analista técnico e cofundador da Escola de Investimentos, Rodrigo, foi um prazer tê-lo conosco aqui no nosso estoque da BMC, até mais. Valeu BMC, até a próxima. Até mais. E vamos para um rápido intervalo, dois minutinhos e já voltamos aqui no estoque da BMC, não saia daí. BMC News, informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério, não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é boa. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora e tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. O que impacta a economia e o mercado global? Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às nove e meia da manhã no BMC News. BMC News. Informação. que gera valor. BMC News. Informação. Que gera valor. BMC News. Informação. Que gera valor. Estamos aqui com o Cássio Rufino de volta aqui no estoque com o Cássio Rufino CFO CEO da MZ. Muito boa tarde, Cássio. É um prazer tê-lo conosco aqui no estoque. Olá, Cássio Rufino. Muito obrigado. Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje na BMC News. Mais uma vez e agora com maior recorrência. É isso aí, Cássio. O mercado de investidores, o famoso RI, ainda é muito desconhecido pelo nosso público em geral. E eu acho que hoje as nossas conversas vão agregar muito daqui para frente, ajudando tantos investidores a entender melhor a importância do RI para o mercado e também ajudar o próprio RI. No final, o quadro vai chamar RI em pauta, né, Carla? Exatamente, exatamente. E vamos dar uma pequena antecipação para o nosso público sobre esse quadro. Eu sei que vocês fizeram um estudo sobre as empresas que são seguidas pela MZ, Novo e Bovespa. Dados muitos interessantes. O que vocês estão achando desse estudo? Carla, eu acho que o estudo voltando um pouquinho, né? O estudo é referente às companhias abertas. Então, a MZ analisa, analisou todas as empresas de capital aberto hoje que são obrigadas ou não a fazer a divulgação de resultado, né? E a divulgação de resultado é justamente o momento que se divulga e depois faz o call de resultados, né? Então, é de grande conhecimento do público esse momento onde eles estão ali na conferência de resultado, divulgando para o mercado, para todos os stakeholders ali o que aconteceu, né? E na MZ, a gente preparou esse estudo para todo o público e a gente quer aqui compartilhar um pouquinho do que aconteceu ao longo desse trimestre, desse último trimestre de divulgação. Perdemos, perdemos o Cássio. Então, vamos aguardar, enquanto isso, a volta dele que estava explicando para a gente esse estudo. Estava dando uma olhada aqui também nos números, nos dados que a MZ compilou sobre as empresas que eles estão de olho no Ibovespa. Enquanto isso, vamos dar uma olhada nesse momento, duas horas e nove minutos, 14 horas e nove minutos. Vamos dar uma olhada no Ibovespa, como está nesse momento o Ibovespa aqui. Perde força alta de 0,78%, 115.317 pontos. IRB Brasil, melhor do dia, 7,71%. Minerva, 4,35%. Vibra, 4,20% de alta. Gol, pior do dia, perde 3,68%. Grupo Pão de Açúcar, 3,19%. Marfrig, 2,25% de queda. Então, situação que está indo em direção de uma alta expressiva do Ibovespa nesta terça-feira. Seria a segunda alta do mês de agosto. Lembrando que mais da metade dos pregões do mês de agosto terminaram em território negativo para o Ibovespa. Agora, vamos dar uma olhada como estão as cotações do petróleo e do minério de ferro. O petróleo cai 0,28%. US$ 184,22. Então, queda do petróleo, mesmo assim, a Petrobras, que estava operando em alta no começo do pregão. Vamos dar uma olhada como está a Petrobras. Alta de 0,51% nesse momento. Perde força a Petrobras, mas continua no patamar de R$ 30,00. Agora, R$ 30,36. Vamos ver se o Cássio está de volta com a gente. Cássio Fino, CEO da MZ Cássio, de volta. Então, voltando o nosso raciocínio, Cássio. Vamos falar desse estudo que a MZ preparou para o nosso público. Quais são as conclusões que vocês chegaram com os números analisados das empresas listadas no Ibovespa? Legal. Oi, Carlo. Acho que voltou agora. Um grande imprevisto online que, às vezes, acontece com as empresas de capital aberto na hora que estão divulgando. Às vezes, cai ali a conexão e tudo mais. Mas vamos lá. Vamos voltar. reforçando. Toda empresa que pertence ao novo mercado na B3 precisa realizar uma conferência de resultado trimestral. E o que o estudo traz para nós? Que é uma prática comum e a gente analisou ao longo do estudo mais de 300 empresas que o mercado hoje possui. algumas delas não são nem obrigadas a fazer o estudo mas elas realizam como boa prática e já na preparação desse time de RI. Hoje, os insights que eu gostaria de trazer das divulgações de resultado é nesse primeiro slide que a gente colocou na tela que a gente chama de raio-x da divulgação de resultado que trazem, de novo, as mais de 300 empresas listadas. Primeiro ponto que a gente coloca na apresentação do raio-x é justamente a quantidade das empresas presentes no novo mercado. Depois, na sequência, o valor de mercado que todas elas juntas mostram ali a quantidade de valor de mercado dessas empresas. No próximo slide a gente consegue observar, estou tentando olhar ali o slide ao mesmo tempo. A variação do resultado das empresas ao longo do que foi apresentado nesse trimestre, Carlos, mostrando ali como que foi a performance dessas empresas de capital aberto. Ao longo que a gente consegue ver que 65% representou um aumento na receita na comparação com o mesmo período do trimestre passado. comparando o lucro versus o prejuízo a gente pode ver que mais de 70% das empresas apresentaram lucro nesse trimestre. Sendo que em 57% dos casos o lucro foi maior do que reportado no mesmo período do trimestre anterior. No próximo slide, na próxima tela que a gente coloca aqui, Carlos, a gente consegue ver algumas evoluções super importantes que eu destaco para vocês ao longo ali do estudo e reforça que eu vou tentar só dar um apanhado geral do que aconteceu. Onde aproximadamente 90% das empresas acompanhadas divulgaram seus resultados após o fechamento do mercado que é o que a gente fala depois que a bolsa fecha. No outro slide a gente consegue acompanhar outros elementos do que aconteceram no resultado do trimestre. Por fim, no próximo slide, por favor, a gente consegue ver ali a concentração de datas. O que aconteceu aqui, Carlos? A maior parte das empresas divulgam no último período da semana ali de divulgação. Então, a maior concentração foi nos dias 9 e 14 de agosto. O prazo limite foi no dia 14 de agosto e a gente consegue ver que 70 companhias fizeram essa divulgação nesse prazo final, ou seja, 20% ali, né? É uma emoção deixando ali as empresas nesse finalzinho da divulgação de resultado. No próximo slide, a gente consegue olhar a evolução dessa, da forma de fazer a teleconferência, ou seja, se utilizar da tradução simultânea. Antes, as empresas faziam dois calls, um em português e um em inglês. Então, os investidores que queriam obter ali o máximo de informações possíveis, se utilizavam, tinham que escutar os dois calls de resultado. Hoje, não, a maior parte das empresas já se utilizam da forma de tradução simultânea. Fazem português e tem a tradução automaticamente para o inglês. no outro slide, por fim, a gente consegue ver a evolução dessas, da forma de fazer conferências. Então, pouco antes da pandemia, a gente tinha as empresas realizando isso em forma de telefone, né? E hoje em dia, a gente tem a maior parte das empresas fazendo através de videoconferência, né? Então, o board, toda a diretoria dá o rosto para o mercado, para os investidores, por os stakeholders verem quem está do outro lado da companhia. Afinal, todos os CNPJs por trás têm ali uma pessoa, uma pessoa física, alguém ali, um diretor, uma pessoa própria. Então, esse é um pouquinho que eu queria compartilhar hoje nesse nosso primeiro bate-papo, Carlos, trazendo esse grande raio-x da divulgação desse último trimestre e eu espero que seja aproveitoso tanto para os nossos investidores, para os stakeholders e para todos os públicos envolvidos, Carlos. Com certeza, com certeza, Cássia. Agora, só para a gente dar um gostinho daquilo que está por vir do seu quadro, o que esperar, então, dos nossos próximos encontros sobre RI, quais são as tendências, quais são as novidades, quais são as informações que o público, o grande público, não tem sobre o setor de RI e que vocês vão apresentar para eles. Legal, Carlos, acho que esse é um ótimo ponto. O que a gente pretende trazer aqui é essa informação para empoderar, tanto o profissional de RI, então, ter essa troca de experiência e a gente conseguir compartilhar um pouco o que a gente vê aqui dentro da AMZ para todo mundo que está aí assistindo, querendo entender mais o que é RI, entendendo mais o que são soluções de comunicação financeira e como gerar mais valor, tanto para a companhia, que envolve todo mundo, todos os stakeholders, quando a companhia agrega mais valor, todos os stakeholders saem ganhando. Então, essa que é a grande questão, educação, trazer mais conhecimento. Carlos? Perfeito, Cássio, muito obrigado, então, vamos aguardar próximos capítulos dessa novidade. Muito obrigado, muito obrigado, Cássio Fino, CFO, CEO da AMZ e muito interessante, parabéns pelo estudo informações muito relevantes para nós jornalistas, mas também para os investidores. Até a próxima, Cássio. Obrigado, tchau, tchau, foi um prazer. Prazer todo nosso, vamos dar uma olhada agora, 14 horas e 18 minutos, nesse momento, um Ibovespa que continua perdendo força, 0,67% o andamento do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, nesse momento, 115.201 pontos, IRB sobe 8,4%, Minerva 4,26% e Vibra 4,03%, a Gol cai 3,68%, Grupo Pão de Açúcar cai 3,04%, Marflig 2,39%, o volume financeiro hoje é muito pequeno, 7 bilhões e 500 milhões de reais para a Bolsa brasileira, então, um volume muito baixo de negociações nesse momento. Vamos dar uma olhada como está o petróleo, petróleo que cai 0,52%, petróleo aos US$ 84,08 por barril, Dow Jones cai 0,54%, SP 500 0,34%, Nasdaq 0,04%. Por outro lado, temos aqui o Ibovespa, Ibovespa aqui, então, continua subindo, mas o dólar cai 0,84%, 4,94 reais. Petrobras sobe 0,41%, R$ 30,33. A Vale sobe 1,76%, R$ 62,28. Então, esse é o andamento dos mercados internacionais e brasileiros. Último ponto, minério de ferro sobe 0,13%, R$ 771,00 para o minério de ferro. Vamos dar uma olhada como estão as notícias de última hora. Temos reunião dos BRICS ocorrendo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acabou de anunciar, acabou de declarar que não vê os BRICS se transformando em rivais geopolíticos. Então, declaração do presidente americano, Joe Biden. Temos também novidades sobre o caso 1,2,3 milhas, porque o Ministério da Justiça determinou que a 1,2,3 milhas cria um canal para atender os clientes afetados. Então, a empresa que, de fato, não está cumprindo os contratos que foram realizados por clientes que compraram passagens antecipadas e agora não conseguem a emissão dessas passagens, vão ter um canal para atendimento direto. Também vão falar um pouco de Brasil, porque, sempre falando de reunião dos BRICS, Lula disse que o PAC possui muitas oportunidades para os investidores dos países dos BRICS. E temos também notícias que vêm lá do Senado, porque o Senado adiou a votação do PL, do projeto de lei do CARF, do voto de qualidade do CARF, que pode mudar, de fato, a atuação desse órgão tão importante, especialmente no caso de disputas entre empresas ou pessoas físicas e a Receita Federal, o caso, e o erário, o governo, os cofres públicos, porque, caso haja empate na votação para a condenação ou absolvição da parte envolvida em relação ao poder público, em caso de empate, quem vai ter o voto de Minerva vai ser a Receita Federal e adivinha só em que ela vai votar caso haja empate, pois esta é a situação complicada que estamos enfrentando para o caso do CARF. E, por último, temos também uma declaração do secretário, do braço direito, do ministro Haddad, o secretário executivo da Fazenda, o Dúrinhan, o Dário Durigan, aliás, que afirmou que a reforma tributária é uma reforma que não está dissociada do compromisso de responsabilidade fiscal. Então, frase do Dário Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda. Então, notícias que estão chegando de última hora. Temos também um pedido para a instalação de uma CPI para 1, 2, 3 milhas, pedido de um deputado federal, acaba de chegar a notícia aqui, e a Reuters noticia que o vice-presidente geral do Alckmin disse que a Câmara deve votar o novo arcabouço fiscal. já nesta terça-feira. Então, hoje, vamos ver se, de fato, a Câmara dos Deputados vai votar esse novo arcabouço agora na terça-feira ou se, simplesmente, será adiada mais uma vez a votação. Lembrando que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o Arthur Lira, já antecipou que a Câmara vai aprovar a reforma tributária e o arcabouço fiscal até o final do ano lhe deu até uma data limite, o 4 de outubro, porque também o governo precisa da votação desses dois importantes instrumentos legislativos para poder votar, para poder aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Então, vamos ver o que vai acontecer e se, de fato, isso vai ser possível, se terá a possibilidade de votar esses dois importantes instrumentos legais. Gente, então, vamos encerrando. Vou deixar, então, vocês com o último giro aqui do mercado, Ibovespa volta a ganhar força, 0,82%, 115.366 pontos, a IRB sobe 8,54%, Minerva 4,45% e vibra 4,26%, a Gol cai 2,68%, a Gupa de Açúcar 3,24% e vibra 2,38%. Talvez temos alguma outra notícia aqui de última hora para comentar com vocês, porque, deixa eu dar uma olhada aqui, estão chegando muitas notícias, especialmente vindo lá do, da cúpula, do BRICS, lá na África do Sul, porque o presidente Lula, em seu discurso, defendeu, acabou de chegar a essa notícia, Lula defendeu o Sul Global e disse que o dinamismo da economia está no grupo de países que fazem parte do BRICS. Segundo ele, o Banco dos BRICS deve ser o líder global de financiamento de projetos, ele vem defendendo a adoção da unidade monetária para o comércio internacional e, segundo Lula, foram retomadas parceria com Estados Unidos, União Europeia e com a China, mas também, segundo ele, o comércio com a África tem muito espaço para crescer. Lula disse que vai ser lançada em breve um plano de transformação ecológica e, para ele, a integração para florecer na integração será preciso ampliar conexões aéreas e marítimas. Segundo ele, é pertinente estabelecer um acordo multilateral de serviços aéreos dos BRICS. Segundo Lula, a relevância dos BRICS vai crescer com a entrada de novos membros plenos. Então, Lula também disse que tem muitas oportunidades para os investidores internacionais investirem aqui no Brasil durante o PAC, o programa de aceleração do crescimento. Vamos ver, então, o que vai acontecer e se, de fato, isso vai ocorrer. Último ponto, juros também, juros de prefixados voltam a subir, seguem alta e chegam a 11,24% com a política em foco. Os investidores estão olhando para as tramitações do arcabouço fiscal na Câmara e da reforma tributária no Senado. Então, títulos prefixados do Tesouro Direto seguem alta nesta terça-feira. Rali que vem iniciado, na verdade, desde a semana passada, estou vendo aqui a curva de juros. O Rali que se acentuou, de fato, após o anúncio do aumento dos preços da gasolina e do diesel. Vamos ver, então, se a pauta da votação do arcabouço fiscal que foi anunciada pelo vice-presidente-geral do Alckmin como um dos itens mais importantes vai ocorrer. Lembrando que o relator do projeto da Câmara dos Deputados, o Cláudio Cajado, disse que o texto deve ser votado entre hoje e amanhã no plenário da Casa. Vamos ver se, de fato, esse texto vai ser aprovado. Nesta manhã, a gente teve a reunião dos líderes na Câmara que decidiu sobre as alterações feitas no Senado. Está decidindo ainda porque ainda está ocorrendo e vamos ver se serão alterados vários pontos do arcabouço ou se serão mantidos os pontos que o Senado o Senado acabou modificando e por isso a Câmara deveria voltar a apreciar. Lembrando que nestas negociações o ministro da Fazenda que está em Jornesburgo seguindo o presidente Lula durante a cúpula dos BRICS tinha uma entrevista hoje às seis horas que a entrevista foi cancelada sinal que a situação ainda está em fase negocial. Muita gente criticou também o Haddad por ter ido para a África do Sul deixando o Congresso nesse momento de tensão e de negociações. Lembrando que o Haddad também realizou uma entrevista há poucos dias atrás criticando o excesso de poder segundo ele no Congresso Federal e com isso o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira mas também o presidente do Senado se ressentiram criticaram a fala de Haddad e adiaram a aprovação das reformas tão aguardadas pelo Executivo. Agora vamos ver se essa indisposição em relação ao governo por parte dos deputados vai terminar em acordo ou não e se de fato isso vai acontecer. Lembrando também que temos outras pautas que são muito importantes para o governo como por exemplo a aprovação do novo salário mínimo que vai tem uma jabuti de fato embutida nessa medida ou seja a tributação de offshore de empresas offshore de super chamadas super ricos de fato algo que o governo gostaria muito de aprovar mas que o Congresso está avaliando está reavaliando até porque muitos dos congressistas também são diretamente envolvidos tem interesses nesse tipo de atividade vamos ver